Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui finalmente falar a respeito deste livro incrível que eu li recentemente chamado Da Alemanha, escrito pela francesa de origem de Suíça, Madame de Stel. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você estará ajudando o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Madame de Stel viveu numa época de grandes mudanças históricas, grandes mudanças nas artes, nos sistemas de pensamentos, nos sistemas políticos. Madame de Stel era filha de um ministro das finanças de Luís XVI e como tal ela teve acesso aos maiores intelectuais da época do iluminismo francês, teve acesso direto aos principais acontecimentos da Revolução Francesa e também, por que não, da ascensão de Napoleão ao poder no começo do século XIX. E é justamente neste momento em que Napoleão ascende ao poder que Madame de Stel passa a ter uma relação um pouco conflituosa com o Estado, na medida em que ela não aprova a maior parte das práticas e atitudes de Napoleão e, portanto, Napoleão começa a persegui-la. Até o momento em que ele decide exilá-la, proibir-lhe de entrar na França e ela então vai fazer uma longa viagem pela Alemanha, ela que tinha origens suíças e nessa longa viagem ela tem contato com tudo de novo que estava acontecendo naquele país. E depois disso ela então escreve este livro que vai mostrar para a França em um primeiro momento e depois para toda a Europa a riqueza do que estava acontecendo na Alemanha até então um pouco ignorada pelas outras nações e assim introduzir um dos elementos mais férteis para o pensamento e as artes do século XIX que é o romantismo. Madame de Stel vai neste livro traçar a princípio um panorama geral da Europa e de como a Alemanha se insere nele. Ela vai considerar que na Europa podemos dividir as nações entre aquelas de origem latina as de origem germânica, como a própria Alemanha e as de origem eslava, como a Rússia, a Polônia e etc. Entre as nações de origem germânica ela vai considerar que a civilização não se deu como nas latinas através dos romanos, mas não. Uma etapa foi queimada, poderíamos dizer porque as nações germânicas elas passaram de um estado de barbárie as tribos bárbaras, pouco civilizadas para um estado de civilização através do cristianismo e não através dos romanos. E isso marcou profundamente a alma dos alemães de modo que eles são muito menos pagãos em certos sentidos do que os latinos e muito mais cavalheirescos ou seja, moldados por aquela civilização medieval engendrada pelo cristianismo. A alma cavalheiresca marcou muitos alemães e portanto, tudo o que estava acontecendo ali no século XIX entre outras coisas, o romantismo alemão. A Madame de Stel divide este livro em quatro partes. Na primeira, ela vai falar sobre a Alemanha de um modo geral sua geografia, seus costumes, sua história e o povo alemão. Ela vai ter considerações particularizadas a respeito das diversas partes da Alemanha que não era unificada da República de Weimar, do Sul e do Norte da Prússia, vai falar sobre a Suíça alemã vai falar um pouco sobre as relações com os países escandinavos e também sobre a Áustria. Na segunda parte, ela vai falar sobre a literatura e as artes. Na terceira, ela vai falar sobre a filosofia e a moral dos alemães. E na quarta parte, por último ela vai falar sobre a religião sobre o protestantismo e o catolicismo na Alemanha e os movimentos místicos que surgiram ali naquele país. A Madame de Stel tem uma prosa, assim, formidável. Poucas vezes na minha vida de leitor eu tive acesso a alguém que conseguisse levar a efeito um estilo tão eficaz tão bom tão bonito tão claro e um estilo que muito mais do que beleza funciona como um catalisador para o entendimento do texto para o entendimento das muitas ideias e percepções muito finas que a Madame de Stel tem a respeito da sociedade de sua época. Ao falar dos alemães ela vai fazer sempre um contraponto aos franceses aos quais ela estava tão habituada. E assim, ela fala pra mim como um ponto central da diferença entre os franceses e os alemães que na França o espírito público a razão prática era muito mais desenvolvida do que na Alemanha. Porque na Alemanha as repúblicas e os reinos eram geralmente muito estáveis sem maiores problemas muito pequenos, no entanto e não unificados entre si. Portanto, problemas políticos eram escassos e as instituições políticas eram pouco fortes. Ao passo que na França tinha-se um império antes tinha-se um reino então a razão prática era muito mais desenvolvida. Porém, na Alemanha as artes tinham muito mais liberdade o espírito alemão em contraste com a sua vida pública era dado a se elevar às maiores alturas da metafísica a não se deixar deter por regras. Porém, na França ao contrário apesar de o espírito público a arte da conversação ser muito maleável ser muito viva e dinâmica as artes eram submetidas a muitas regras então os alemães na vida prática se submetiam a regras porém, na vida do espírito não queriam limite algum ao passo que os franceses na vida do espírito e das artes se detinham por inúmeras considerações formais mas, na vida prática eram muito dinâmicos muito vivazes. e vinha daí um pouco o preconceito que muitos na Europa tinham em relação à Alemanha eles viam os alemães como um pouco tacanhos e assim, o que a Madame de Stel vai provar aqui é que não era nada disso que o pendor dos alemães pela metafísica o pendor por questões elevadas por questões filosóficas tornava aquela civilização uma civilização interessantíssima e muito rica ao falar das artes a Madame de Stel vai falar, por exemplo da poesia dos poetas de alguns poetas em particular dentre estes poetas de destaque ela vai considerar detidamente as suas obras principais depois ela vai falar da dramaturgia de alguns dramaturgos de algumas peças depois também dos romances de alguns romancistas e de alguns romances em particular e assim ela não é como o Otto Maria Karpow na história concisa da literatura alemã alguém que vai apenas elencar nomes e obras e fazer pequenas considerações ela consegue apesar de o livro nem ser tão grande assim se deter com profundidade sobre autores e obras por exemplo ela fala de Gutt a respeito de Ifigenia Entaurid que é uma peça que eu já li e fiz vídeo ela fala num capítulo inteiro sobre o Fausto ela fala também de muitas peças de Schiller entre as quais eu destaco Maria Stewart que me interessou bastante que a gente consegue encontrar em Cebos aqui no Brasil e assim é de uma riqueza e de uma profundidade de considerações que você fica com vontade de ler este livro várias e várias vezes até absorver tudo aquilo e o interesse que ele desperta pela literatura alemã é muito grande e o que ele reforçou pra mim que eu já tinha percebido no Otto Maria Karpow é a importância na Alemanha apesar de ela fazer algumas críticas a esse gênero da arte dramática do teatro alemão da literatura feita para ser representada pra vocês terem uma ideia do gênero de reflexões que a Madame Stel faz e o tanto que ela é elegante ao falar disso tudo eu vou citar um trecho aqui em que ela vai falar sobre as características da língua alemã vejam vocês o tanto que ela é eficaz em seu discurso o ar que se respira tem muita influência sobre os sons que se articulam a diversidade do solo e do clima produz modos de pronúncia muito diferentes na mesma língua quando se está próximo do mar as palavras suavizam-se o clima ali é temperado é bem possível que o espetáculo habitual da imagem do infinito leve ao devaneio e dê a pronúncia mais brandura e indolência mas ao subir as montanhas o sotaque torna-se mais carregado e dir-se-ia que os habitantes de lugares elevados querem se fazer ouvir ao resto do mundo do alto de suas tribunas naturais encontram-se nos dialetos germânicos os vestígios das diversas influências que acabo de indicar na terceira parte em que a Madame de Stel vai falar sobre a filosofia e a moral é onde eu me surpreendi mais porque assim eu comprei este livro pensando eminentemente na literatura e não tinha muitas esperanças em conhecer da tão difícil e complexa mas importante filosofia dos alemães principalmente a filosofia do século XVIII e assim a Madame de Stel prova que a clareza do estilo é valiosíssima para a compreensão das ideias quando ela começa a descrever os sistemas filosóficos da época desde os ingleses como Locke e Hobbes que valorizavam a impressão que os sentidos deixavam em nós das percepções pelos sentidos e de como isso de certa forma determinava inesoravelmente o nosso comportamento e depois ela vai falar do que os alemães fizeram disso da contraposição da filosofia alemã a esse materialismo e ela vai falar então sobretudo de Kant que é um autor que ela mesma reputa muito difícil com uma linguagem muito inacessível mas ela consegue fazer um resumo muito eficaz das ideias de Kant e assim eu saí deste livro é muito mais conhecedor com uma noção muito melhor do que é o idealismo alemão do que eu jamais tive com qualquer outro livro então assim eu recomendo muito esse terceiro tomo do livro essa terceira parte que vai se dedicar à filosofia e à moral dos alemães e que vai dar uma ideia brilhante da filosofia de Kant e também vai aprofundar as questões metafísicas tão tratadas pelos alemães e que tanta influência exercem nas artes porque os alemães tem esse pendor ao absoluto em certa medida o que Madame Stel faz é reforçar vários clichês que nós temos a respeito dos alemães mas ela faz isso de tal modo a provar que esses clichês apesar de toda carga pejorativa desse nome tem sim muita correspondência com a realidade no caso dos alemães destaco também que ela fala a respeito das ciências na Alemanha e da crítica literária e da historiografia alemãs que são importantíssimas para a formação de todo o sistema de pensamentos daquele país vou destacar por fim um exemplo de como a Madame Stel consegue lidar bem com os temas filosóficos a Madame Stel vai falar aqui do porquê Kant considera que na arte a utilidade intencional deve ser evitada e vejam como ela descreve isso de forma clara e belíssima ao separar o belo do útil Kant prova claramente que não cabe de modo algum a natureza das belas artes dar lições sem dúvida tudo o que é belo deve fazer nascer sentimentos generosos e dar assim estímulo à virtude mas desde que se tenha por objetivo pôr em evidência um preceito moral a livre impressão produzida pelas obras primas da arte é necessariamente destruída pois o fim seja ele qual for quando é conhecido limita e embaraça a imaginação afirma-se que Luís 14 disse a um pregador que tinha dirigido seu sermão contra ele de certo desejo fazer minha parte mas não desejo que ela me seja imposta essas palavras podiam ser aplicadas às belas artes em geral elas devem elevar a alma e não a doutrinar a natureza ostenta suas magnificências muitas vezes sem objetivo muitas vezes com um luxo que os partidários da utilidade chamariam pródigo ela parece com prazer se em dar mais brilho às flores às árvores das florestas do que aos vegetais que servem de alimento ao homem se a utilidade estivesse em primeiro lugar na natureza esta não revestiria de mais encanto as plantas nutritivas do que as rosas que são apenas belas de onde vem entretanto que para ornar o altar da divindade busquem-se inúteis flores mais do que as produções necessárias de onde vem que aquilo que serve para manter nossa vida tenha menos dignidade do que as belezas sem objetivo é que o belo nos lembra uma existência imortal e divina cuja lembrança e saudade vivem ao mesmo tempo em nosso coração é de pérolas como essa que todo esse livro como vocês podem ver todo marcado está composto este livro me abriu portas e janelas de interesse para os autores alemães e franceses dos séculos 18 e 19 de todo esse movimento iluminista do que se lhe seguiu do que se opôs a ele enfim tudo isso todo esse período é muito rico e eu acho que de certa forma nós hoje em dia lemos muito pouco e conhecemos muito pouco dele é como se o que conhecêssemos da história e das artes fosse mais ali do final do século 19 para frente se vocês nunca leram um livro por causa do canal escolham esse eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender espero que vocês tenham gostado desculpem-me pela forma canhestra com que eu apresentei o livro certamente eu não expus ele com o estilo que a Madame de Stael faria a exposição mas enfim foi uma tentativa e espero que algum sucesso ela possa ter deem um joinha se gostaram do vídeo se inscrevam no canal me sigam pelo Scooby pelo Instagram e pelo Facebook todos os links estarão aqui embaixo deixem seus comentários comprem através do link abaixo da Amazon e ajude o canal e nos vemos na próxima oportunidade até mais e aí Obrigado.